Ailton Soares dos Reis, mas mais conhecido como Ailton do Vilage. Este ano, com a benção de Deus e com o apoio do povo, nós conseguimos êxito. E aos cinco anos a gente chegou no bairro Vilage 2, né? Morando de barraca de lona, passando todo aquele sofrimento ali, né? Minha mãe aqui me deu toda a estrutura e a gente viveu sempre na zona rural. Eu comecei com a dança dentro do bairro, tentando fazer um trabalho ali, tirando os meninos do mundo da criminalidade. Observando a carência das pessoas que moram na zona rural, é que nos deu esse incentivo de começar a participar da política. Eu vi que era importante a gente lutar pelas causas, ainda mais uma região tão carente, né? Composta ali por 15 bairros, né? Muita dificuldade na questão social, né? Então eu decidi fazer esses movimentos da dança e a partir dali eu fui começando a gostar da política e levando na cabeça das pessoas daquela região o tão importante era o voto. A gente percebe que cada comunidade rural que a gente vai, a gente sente que há uma necessidade diferente, uma demanda diferente e que muitas vezes não é atendida. Justamente por não ter um líder, não ter um vereador aqui no Legislativo para representá-las e representá-las bem. Mas estamos preparados, mais maduros, para poder levar um mandato com muita maestria. Levando aí a questão das mães dos autistas, onde vamos buscar amparar essas mães que tanto sofrem. Vamos trabalhar também com a questão da fibromialgia, as cortadoras de fibromialgia na cidade e também as pessoas que não têm o seu lar, né? Em busca das casinhas populares que tem pelo governo federal que vai ser feito na cidade de Montesquartes. Esses quatro anos que nós vamos estar aqui no Legislativo, que nós consigamos atender as demandas necessárias das pessoas. A gente vem fazendo um trabalho comunitário há 20 anos e a gente quer ampliar esse trabalho. Agora, buscando recursos através dos nossos projetos aqui na Câmara e buscando recursos também no Estado, através de um deputado estadual, assim também como em Brasília, através de um deputado federal. Legenda Adriana Zanotto